Uma boca faminta no rio Amazonas, pronta e disposta a comer tudo o que encontrar pela frente. Sozinha e apenas um peixe qualquer, mas quando se junta com alguns amigos, se torna uma grande e faminta massa e nada na água está seguro. A piranha O terror subaquático da bacia do Amazonas Na América do Sul, há mais de 30 espécies de piranhas, mas são as famintas piranhas vermelhas que têm a pior reputação. Pois quando esses peixes assassinos atacam, elas possuem os dentes mais afiados de todas as espécies de piranhas. Durante os ataques, cada peixe usa os dentes retalhadores para arrancar pedaços da vítima. E elas nem mesmo mastigam. Cada pedaço de carne vai direto para suas barrigas. Como pequenas adagas, os dentes das piranhas, Estralhaça suas vítimas em segundos. Como a maioria dos peixes, as piranhas precisam se alimentar diariamente E sua fome assassina está sempre à procura de comida. As piranhas podem comer desde peixes, capivaras e tudo o que encontrar em seu caminho. O rio ferve, enquanto cada piranha dá uma mordida E se afasta para que outro se aproxime Em poucos segundos, elas deixam apenas os ossos da vítima Embora não haja mortes relatadas de humanos por ataques de piranhas Sabe-se que elas já arrancaram dedos das mãos e pés de muitas pessoas Esses demônios aquáticos são tão famintos que não estão a salvo nem deles mesmos Quando o nível da água está baixo e o alimento é escasso Elas atacam umas às outras Resultando na dieta mais perturbadora de todas O canibalismo A faminta piranha vermelha prova mais uma vez Que o apetite assassino coletivo ganha da fome individual